A T-Show foca o Nexus e parte pro braço do GG! Vitória do time da T-Show! Classificada direto pro CBLOL! Meu nome é Marcos, meu nick é McRashL e eu jogo LOL há uns 6 anos já. Sou de pós-recada dos Minas Gerais. Meu nome é Fernando, meu nick é Firxu, eu jogo na Jungle da T-Show e eu sou do Paraná. Meu nome é Denilson, meu nick é Céus, eu nasci em Tatuí, São Paulo, é interior de São Paulo. Eu jogo desde a Season 3, desde o começo da Season 3. Meu nome é Igor Homem, meu nick é 2D Boy. Eu jogo na T-Show desde o início do time, na League of Legends. Eu sou do Rio de Janeiro. Acho que ser o macaco velho nesse time tá sendo bem legal, acho que eu tô conseguindo passar bastante coisa pra eles. tô conseguindo, tô tentando corrigir muito a questão de pensamento de jogo deles, que acho que não é o ideal ainda pra um time de alto nível. Então eu tô tentando ajudar no máximo que eu posso nessa questão e até o momento tá indo muito bem. Chegar no CBLOL foi um sonho, porque eu fiquei jogando o Círculo Desafiante durante um ano e chegar aqui é algo que mostra que meu trabalho deu resultado. Estar no CBLOL pra mim era um sonho, eu sempre, desde que eu tive essa ideia de ser pro player, era o meu primeiro objetivo, estar no CBLOL. Sempre foi um sonho pra mim jogar no CBLOL e sempre tentei, sempre batia na trave e agora realmente consegui, ficamos em primeiro no Círculo Desafiante que vocês tomam na lista do CBLOL. A sensação de estar no time novo é tá bem legal, a galera é muito gente boa, são novos então, eles têm um sangue novo pra jogar, isso é muito legal, eu gosto disso. E acho que me ajuda também, dá uma motivação. Jogar contra os melhores mid do Brasil, acho que é algo bom pra mim, porque eu tenho certeza que meu nível vai aumentar e quem sabe um dia eu posso até chegar no nível deles ou melhor. Jogar contra o CBLOL! Jogar contra o CBLOL!